Quer dizer que essa goteira é nova? Sim. Seja bem-vinda. Mamãe, não dá pra arrumar um baldinho pra essa goteira? Nossa, meu Deus. Chiquinha, ali, dê um balde. Sim, dá um balde pra ele, Chaves. Ela mandou você. Não importa, eu tô mandando você. Acontece que você não manda em mim, viu? Então ela manda você, você manda eu. Você pensa o que? Se você ficar mandando, você não vai mandar inclusive. Esse velho pançudo aí. O que? É que escapuliu. Mamãe, mãezinha, será que dá pra andar depressa, por favor? Chaves, me dá esse balde. Sim. E depois diz que ninguém manda você. E essa goteira é enorme. De que cor a senhora quer o balde, hein? Ai, tanto faz. Como você é tonto. Se todos me pagassem... Serve um balde vermelho? Sim. Mas não tem vermelho. Não importa a cor que seja. A senhora deve entender, dona Florinda. Eu não tenho que entender nada. A senhora quer um balde cheio ou vazio? Vazio. Dona Florinda, ponha assim. Eu não quero saber de nada. Porque eu preciso... Não, Chaves! Você viu o que você fez, Chaves? Ela pediu vazio, ora. Mas como você é burro. Não vê que aí há mais baldes vazios? E agora? Ai, Chaves, mas como é burro. Já que tinha esvaziado esse balde, devia ter dado esse. Sim, claro. O que foi? Já era tempo. Toma, tesouro. Segura firme, hein? Não solte. Não vá soltar esse balde. E agora, Chaves? Você tem que pôr um balde no lugar daquele que você tirou. Sim. E anda depressa. Não, 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 Chaves. Esse não, por favor. Vai ver só, seu barriga. Vou contar tudo pro meu papai que o senhor me jogou água. Vou dizer pra ele não pagar o aluguel por mil e quinhentos anos. Vai ver só. Não diga pra ela, seu Madruga não vai lhe pagar nunca mesmo. Mas agora o mais importante, Chaves, é que ponhamos um balde aqui e outro aqui. Sim. Mas não tire esse debaixo da goteira. Pegue outro. Depressa. Cuidado, cuidado. Estão faltando um aí. E aqui, hein? É melhor pegar outra. O que acha? Olha aí, olha! Outra vez! Mas também agora não tem mais nenhuma goteira no teto. Ah, é? E onde mais poderia haver goteiras? No balde do Kiko. Era só o que me faltava. Agora não é só o teto que vai ficar estragado. Vai estragar também o carpete. Sai, 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 sai! Ai, meu Deus! Eu tenho que fazer tudo. Olha aí, olha aí! Que ótimo! O teto esburacado, o piso inundado. Só falta mesmo ter alguma coisa para estragar as paredes. Tem, sim, claro, olha. Isto. Podia pôr alguém mais bonito, né? Dona Felinda, parece que vai precisar de mais um baldinho. Por favor. Com licença, eu vou dar um jeito. Rápido, por isso, Chaves. Muito bem, Chaves. Muito bem. Não se ocupa, senhor. Bem, eu só espero que não tenha mais nenhum balde esburacado. Tem sim, mamãe. Aqui tem um com buraco. Onde, tesouro? Onde está o buraco? Aqui na parte de cima. Ah, não. Eu estou falando de buracos na parte de baixo. Então é bom a gente dar uma olhadinha. Chaves! Ai, Chaves. Ai, Chaves. Você só não é mais burro porque não é mais gordo. Agora sim, já me cansei. Já estou parto de bancar o palhaço. Vocês que se arrumem com suas goteiras. Não pode fazer isso, senhor barriga. Não pode fazer isso, senhor barriga. Senhor barriga, não pode. Escuta, Chaves. O que vai acontecer quando os baldes estiverem completamente cheios de água? O que vai acontecer é que vai molhar o piso. Por isso que eu digo que temos que fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Temos que atirar a água. É por isso que vamos atirar, Chaves. É por isso que eu digo que temos que atirar a água. Mas não seria melhor atirar a água em outro lugar? É claro, tonto. Pela janela. O que foi? O que foi? Tinha que ser um Chaves mesmo. Sem querer querer. Chaves, abre a porta para mim. Sim. Essa onda foi das fortes, foi das grandes, não é? Seu Madruga, o senhor quer sair da frente para que eu possa jogar a água fora? Eu só não arrebento vocês porque estão me escondendo do senhor barriga. Mas vocês vão ver depois. Seu Madruga, ficou bravo? Ficou sim, mas temos que continuar jogando a água, né, Chaves? Ah, bom, isso é verdade. Mas e se voltar a passar alguém pela frente da janela? Tem razão. Deixa eu ir dar uma olhada para que ninguém se molhe. Não, Chaves, não tem mais ninguém. Você já pode jogar a água. Foi você que mandou. Sim, eu acho que eu mereci. Continua avisando, tá? Kiko, por acaso eu não deixei minha pasta na sua casa? O que foi? Voltou a ficar debaixo da goteira. Mas como você é tonto? Senhor barriga, espere aqui, por favor, e não se mexa, hein? Mas por quê? Eu já explico para o senhor. Chaves pode jogar água agora que não tem mais... Por acaso vocês não viram minha pasta? Parece que eu deixei aqui... Senhor barriga, aqui está a sua pasta. Com licença. Com licença. Amanhã mesmo, pode dizer a senhora, sua mãe, que mandarei consertar todas as goteiras. Sim, senhor barriga. Foi o Chaves de novo, hein? Você é um dedo duro, não? E você é inteirinho moleirão. Pois agora eu vou te molhar todinho. Você vai ver. Quer ver? E por que vai me molhar? Não, 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 Chavinho, não. Se pode saber, quem te mandou jogar essa água? Desculpa, mil desculpas. Com licença. Com licença. Já era de se supor. Vamos, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Chavinho, o meu pai te bateu muito forte? Estão sempre batendo em mim. Não chore mais, Chavinho, não chore. Escuta, não me diga que tem goteiras dentro do seu barril. É claro que não. Então, o que é isso? São lágrimas. Todo mundo gira e a planta cresce. Por que fez isso? Você tem a culpa de ficar aí? Porque eu estava brincando de soldado que passava marchando pela rua assim. E se quiser marchar, vá marchar para o outro lado. Não, porque mandaram um soldado marchar por aqui mesmo aqui. Não, porque não é chorona. Nem parece homem. Não, porque não é chorar, Chiquinha. E o que lhe importa? Tome torta com a tua irmã atrás da porta. Que cara? Você não vai com a minha cara? Vai dormir. Quase me quebro a perna. Escuta, Chaves. O que você acha da gente brincar de pedreiro? Não, acho que não. Ah, diz que sim, que te custa, anda. Não seja assim. Você arruma do lado, arruma do outro, anda. Diz que sim. Não. Também não me interessa, porque eu posso brincar sozinho. Eu vou te mostrar que tipo de pedreiro eu sou. Ah, eu sempre quis ser um pedreiro. Coisa mais fácil. Deixa eu colocar um pouquinho aqui. E outro pouquinho para lá. E agora mais um. É assim. Um minutinho. Agora vamos pegar aqui. Um minutinho. Bastante mais um. Aqui. Tá doido. Um minutinho. Esse já está pronto. É só isso. Outro agora. E agora vamos começar com a produtiva. E só picou todo. E não vou me importar. Já vou ligar aqui. E só picou. Só um cagudo. Eu vou ligar nada aqui. Vocês pensam que eu vou ligar? E tá muito, muito certo. E vai... Agora sim você vai ver como é que se... Chaves. Chaves, não, não, não. Chaves, Chaves. O que você vai poder? Não fuja! Não, Chaves, não! Tem que ser o Chaves de novo. Tá bom, mas não se irrite. E o som que você fez, Chaves. Não se preocupe, senhor Barriga. Eu vou limpar aqui. O senhor vai ficar bem bonitinho. Pode deixar comigo. Vai, Pela. Por isso eu digo que não vou limpar. Tá vendo, Chaves? E o som que você fez? Isso é pelo que fez o senhor Barriga. Me tiraram do sério. Não se preocupe, senhor Barriga. Eu vou limpar tudinho de cima e embaixo. Não, antes! Mamãe! E o que aconteceu? E você? Quem lhe deu permissão pra brincar com o meu gesso? Mamãe! Que mamãe coisa nenhuma. Escute, eu lhe dou três segundos pra você sair daí. Hum? Está doendo todo, meu lindo corpinho. Dois. É que nós não estamos brincando, não. Kiko está aí porque o senhor Barriga empurrou e ele caiu aí. É sério? Acho que eu vou falar mentira, seu mentiroso. Olha que... Depois nós acertamos as nossas cotas. Vem, vem, vem cá, me dê a mão. Vai, vai, dá aqui, daqui a mão. Cuidado, por favor, cuidado. Eu tava já, tô machucado. Vem cá, calma. Mas o que tá acontecendo? Ah, não fui eu! Desolvo! Não, não, não. Você não me escapa! Ah, mamãe! Do que vocês estão brincando? Outra! De nada. O Kiko está aí porque o senhor Barriga empurrou e ele caiu aí. Jogou ele aí? É. Kiko, por que você não se levanta e vai pra sua casa? Porque estou morrendo. Quem? Eu. Mismo? Sim. Eu tenho uma dorzinha na minha perninha, no meu bracinho, na minha mãozinha e tudo. Que coisa horrível! Nada, não se preocupe, Chaves. Você sabe como fazemos hospitais, os doutores, quando alguém quebra um osso? O que fazem? Eles colocam gesso. Isso, 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 isso. E aqui nós temos muito gesso, muito gesso, não é verdade? Olha, Chaves, você me ajuda a engessar ele? Claro, claro, claro. É, pronto. Chaves, Chaves, então vamos engessar ele todinho. E você é a enfermeira, hein? Sim, sim. E eu sou o enfermo. Vamos, vamos começar. Vamos, vamos começar. Vamos, vamos começar. Vai, vai. Você vai jogar ele pra ajudar. Olha, vai. Olha, vai. Olha, vai. Olha, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não se preocupe, eu sou uma doutora, eu sou uma doutora. Não, 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 a bochecha não quebrou nada. Ah, já está quase. Mais água. Chaves, onde é que está o sabão? Olha, nós não vamos continuar engessando? Não, ainda falta muito. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Não dói mais nada, não é? Vamos ver se agora aprende. Sim, senhora. Chiquinha, onde é que está o Kiko? Ali. Nós já curamos ele. Uma mulher de gesso com o coração de pedra. Ai, minha barriga. Já cheguei, mãezinha. Que bom, tesouro. Como é que você foi na escola? Muito bem. Tirei o primeiro lugar. Ah, como sempre, tesouro. Perguntaram quantas patas tinha um burro e eu respondi três. Mas os burros têm quatro patas. Foi isso que o professor Girafales disse para a gente depois. Bem, então como foi que tirou o primeiro lugar? Porque as outras crianças responderam que tem duas patas. Daí eu fui o que mais se aproximou. Bem, é que você nunca viu um burro pessoalmente, mas um dia você vai conhecer um. Muito prazer. Eu sempre disse que as crianças são intuitivas. Já cheguei, paizinho lindo. Mas que saudade desse paizinho. Que bom, filhinha. Que bom que já chegou. Mas diz, como é que você foi na escola hoje? Ah, eu fui muito bem. Muito bom, muito bom. O Chaves ficou de castigo porque estava com as orelhas sujas. Pois é, pois é, pois é. Sim. Mas o que é isso, Chaves? O que é isso? Por que foi com as orelhas sujas para a escola? Porque não tinha como deixar elas em casa. Quero dizer, por que não lava as orelhas? Para que se eu escuto bem? E também não lava nem o pescoço, nem as mãos. Não, senhora, as mãos eu lavei. Quando? Não, você acha que eu tenho tanta memória assim? Deixa eu ver, deixa eu ver essas mãos aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas olha só essas mãos. E você come com essas mãos. E o senhor quer que eu coma com os pés? Chaves, o que você tem de sujo, você tem de sujo. Devia aprender com o meu pai, que quase todo sábado toma um bom banho. Mas me conta, filhão, como se comportou na escola? Ah, muito bem. Fiquei sentadinha, caladinha, escutando as explicações do mestre linguiça. É professor. E o nome dele é Girafales. Sim, mas linguiça é um apelido carinhoso. Está bem, está bem. E você disse que se comportou bem, não foi? Ui, perfeitamente bem. Ah, então, com certeza, é por isso que o professor Girafales vem aí. Para me dar os parabéns pela filha que tenho. O mestre linguiça vem aí? Já já ele está chegando. Não acredito em nada do que ele disser. Não acreditar em quê? Não, não é que... Com licença, papai. Vem cá, vem cá, espera, espera aí. Chiquinha, volta aqui, Chiquinha. É verdade que o professor Girafales vai vir aqui? Sim, Chaves, por quê? Porque ele vai querer me dar banho. Ai, Chaves, e por que não tomar banho? A água está muito molhada. É por isso que você parece um porquinho. Mas eu vou contar para o professor Girafales. Olha, eu vou me esconder aqui no barril. E se chegar o professor Girafales, se disser onde eu estou, eu te arrebento a cara. Ai, Chaves, você acha que eu ia dizer para o professor Girafales onde você está escondido? O que é isso? Te cuida, hein? Sim. Olá, Kiko. Ele está escondido no barril. Eu te avisei. É verdade, papai, eu não fiz nada de errado. Me comportei bem. Quero ver se essa é a opinião do mestre Linguiça. Não sou mestre, nem meu nome é Linguiça. Sou Linguiça e meu nome é mestre. Digo, sou professor e meu nome é Girafales. Sim, sim, sim. Professor Girafales, é claro que sim. Desculpe, professor. Isso que eu disse foi sem querer, sabe? É porque esses moleques ficam por aí repetindo e a gente ouve. O que o senhor está fazendo? Estou jogando lixo aqui no... Nossa, tinha que ser o Chaves. É por isso que está tão sujo, coitadinho. Mas é que eu não sabia que ele estava aqui. Se escondeu para não tomar banho. Agora já tomou banho. Isso é banho? Tomou banho de lixo. De qualquer maneira, jogar lixo no pátio é manter um foco de infecções. Sim, 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 com licença. E você, Chaves? Parece até que nem sabe o que é sabão. Mas eu sei, fica pertinho da China. Não disse Japão, mas sabão. Diga, Chaves, qual foi a última vez que você entrou num banho? Ainda não entrei num banho pela última vez. Quero dizer, qual a última vez que entrou pelo menos na água de um regador? Ah, eu nunca. Nunca entrou na água nem de um regador? É, porque eu não cabo. Não caibo. O senhor menos ainda. Não, Chaves, o que o professor Girafales está perguntando é se você nunca tomou uma boa regada. Mas é claro que não. Que bobagem sua, é uma delícia levar uma regada. Eu mesmo adoro. O Zinthar te dá uma. Chaves, 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 vem cá. Mas o que aconteceu? O que foi? Mamãe, ele bateu na minha cabeça. Não, não, não. Eu não sei quem bateu nele. Dessa vez eu... Vamos, Kiko. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Bem, você entendeu perfeitamente o que acabei de dizer. Sim. Vamos ver. Por que você não pode tomar banho depois de comer? Por que, sabe, eu nunca como? Escuta, Chaves. Dá licença, professor. Escuta, Chaves. Não gostaria de comer por alguns dias na minha casa. E por que antes você não tomou um banho de bacia? Não, aí ele se empanturra. O seu pai quer que ele se lave. Exato, exato. Como disse o professor, para que haja saúde, deve haver limpeza e higiene. Limpeza e higiene. Foi o que eu disse. Limpeza e higiene. É que não se diz i, se diz e. Limpeza e higiene. Bom, deve haver higiene e limpeza, ouviu? Mamãe, quantas patas você disse que tem os burros? E o que te interessa, besta e idiota? Isso, Chiquinha. Falou certinho. Estão todos contra mim? Não, 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 Kiko, o que eu quis dizer... Kiko, você estava me perguntando alguma coisa... Professor Girafales. Dona Florinda. Que milagre o senhor por aqui. Ele veio para dar banho no Chaves. Não. Pois até que está te fazendo falta. Olha, Chaves, se você tomar banho todos os dias, quando você for grande, vai ficar igualzinho ao professor Girafales. É por isso que ele não gosta de banho. Tá, 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 tá. Em primeiro lugar, eu não vim aqui para dar banho no Chaves, não. Vim para dar banho na Dona Florinda. Não, quero dizer... Vim para ali trazer esta humilde lembrança. Ai, muito obrigada. Digo, espero não estar sendo inconveniente. Ai, é claro que não. Eu só lamento é recebê-lo com essa cara. E por acaso tem outra? Eu estou falando com o que manda, não com o mal mandado. Não, não quero entrar para tomar uma xícara de café. Não iria incomodar. Ai, é claro que não. Queira entrar. Depois da senhora. Ai. Já senti que passei de ano. Tá vendo, papai? Tá vendo só por que eu não tiro boas notas? Devia pôr as barbas de molho. Que que é? Que que é? Eu me dou respeito, lembre-se. Ah, e você, Chaves. Se o professor não veio te lavar, eu vou te dar um belo de um banho. Escuta, filhinha. Não, não. Ei, 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 ei. Chaves, espera. Kiko, o que é que você acha de a gente dar um banho no Chaves? Mas como? Olha, com esses baldes de água. Tá legal. Escuta, é para jogar água em qualquer lugar? Não, onde estiver mais sujo. E onde é? Aqui, no pescoço. Tá legal. Burro, o que você fez? Foi você que mandou, não foi? Era no pescoço do Chaves, seu burro. Ah, bom, então assim sim. Mas não se irrite. Tem mais balde de água aqui. E olha só, eu vou me esconder aqui atrás. E daí... E como é que vai saber quando ele vem? Você dá uma olhada. Tá legal. Você que mandou, Kiko. Dá uma olhada. Foi você que disse. Atenção, aí vem ele, aí vem ele. Toma! Chiquinha, chiquinha, chiquinha. Não fica assim não, chiquinhazinha. O que aconteceu foi que o Chaves passou por aqui tão rápido que nem deu tempo. Ah, quer dizer que vocês estão querendo me molhar? Sim, e daí? Daí que eu não vou deixar. Pega mais um balde e fica preparada para jogar nele quando ele passar. Sim. E agora? Ai, me desculpa, Kiko lindo. É que o Chaves passou por aqui tão rápido, tão rápido. Deve ter passado muito rápido porque eu nem vi ele. Atenção! Não! 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 Vem cá, Chaves! Não quero tomar mão! Eu não quero tomar mão! O que foi? O que foi? Desculpe-me, Seu Madruga. Eu queria acertar água no Chaves, mas ele passou por aqui muito depressa. Sim, sim, sim. Eu entendo, Kiko. Eu entendo. Sabe de uma coisa? Eu também vou jogar água em alguém. Vem, Seu Madruga. Seu Madruga quer jogar água em mim. Desculpe, Dona Florinda. Eu enxugo. Sabe... Permita-me. Velha coroca! O que a senhora precisa é de um outro banho. Não! Não! Não faça isso! Posso saber o que significa isso? Olha, professor, se quiser eu posso explicar. Acontece que os meninos ouviram que o senhor queria lavar os Chaves, e aí eles pegaram os baldes e ficaram tentando... Mas até agora ele escapou. Só que dessa vez eu acerto no danado. Escuta aqui! Nada disso! Venha cá! O que vai fazer? Não é assim que se fazem as coisas. O senhor vai lavar ele? Mas é claro que não! Eu seria incapaz de molhar um de meus alunos ainda mais contra a sua vontade. Querem saber? Antes eu não gostava de tomar banho. E eu tinha tantos micóbrios que ficava doente a toda hora. Só que agora não. Agora eu já sei como é gostosíssimo tomar banho e assim poder andar bem limpo. Larga isso! E não se meta nos meus assuntos! Que? E não se meta nos meus assuntos! Certo, eu tenho a chave. Chaves, onde vai com esses baldes? Vou lavar o carro do seu barriga. E eu ajudo-o! Larga isso! E não se meta nos meus assuntos! Mal educado. Sempre me passando para trás. Mas de qualquer dia ele vai ver. Não vou emprestar minha revista do Chapolin Colorado. Olha, filhinha, me pareceu ouvir a voz do Sr. Barriga. Está ouvindo bem. Quer dizer que ele está aqui no cortiço? Está. Olha, não é que eu tenha medo desse velho pançudo? Não. O que me estranha é que ele não tenha ido à minha casa, porque ele sempre cobra o aluguel de mim primeiro. Sim, é sim. É que o senhor está devendo 15 meses de aluguel. Olha, eu não te perguntei nada. Perguntei? Bom, eu aposto que ele está me preparando uma emboscada, viu? Uma o quê? Uma emboscada, filhinha. Ele se esconde e me surpreende quando eu menos espero. Bom, e afinal, o que me importa? Eu não tenho o mesmo dinheiro para pagar o aluguel. Tanto faz que me surpreenda ou não me surpreenda. Seu Madruga, o senhor está sentado confortavelmente? Não muito bem, mas enfim, a gente já costuma... Sr. Barriga! Mas o que está fazendo aí, Sr. Barriga? Servido de assento para um arremedo de homem. Imagino que o senhor esteja zangado, não é? Zangado? Não, eu adoro servir de assento para os outros. É minha vez. Vamos lá, cavalinho, alazão. Filhinha, como pode ser tão malcriada? Mas ele disse que gostava. Mas disse em sentido figurado, filhinha. O que é isso? O quê? Sentido figurado. Não sabe o que é sentido figurado? Não. Na escola, não te ensinaram a geografia? Sim, mas eu não sei o que é isso. Sentido figurado é... Sim, 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 sentido figurado é... A própria palavra está dizendo. Sentido figurado é... É quando alguém fala em sentido figurado. Mas quando é que alguém fala em sentido figurado? Ai, filhinha. Eu quero explicar, por favor, Sr. Barriga. É melhor o senhor me explicar quando vai me pagar o aluguel. Ora, não me mude de conversa, Sr. Barriga, porque a menina... Não, senhor. Chegou a hora da verdade. Chegou a hora do senhor e eu trocarmos a roupa suja. Minha nossa? E vocês vão trocar aqui mesmo? Não, filhinha. Isso também foi dito em sentido figurado. Claro. Explique ela, Sr. Barriga. Explique. Sentido figurado é uma forma metafórica... Não! Agora é o senhor que está mudando de conversa. Eu? Sim. Disse que nós íamos conversar de homem para homem. E onde está o outro? É, e cadê o outro? Dizendo melhor, vamos falar de homem para espantalho. E não estou falando em sentido figurado. Tem toda a barriga, Sr. Razão. O quê? Digo, digo, digo. Tem toda a razão, Sr. Barriga. Pareço mesmo um espantalho. E isso por quê? Porque eu não tenho dinheiro para me vestir decentemente. Mas bem ou mal vestido, preste muita atenção, Sr. Barriga. Eu sou um homem. Em sentido figurado. Foi fora. Fora daqui! Chaves, posso ajudar a lavar o carro? Não, já estou acabando. Agora só falta jogar água limpa. Pronto, agora vou jogar. Chiquinha, eu. Venha cá. O quê? Pode me fazer o favor de jogar a lata de lixo no depósito da esquina? Ah, aqui é? Por que não manda o Kiko? Porque o Kiko está doente e alguém tem que jogar o lixo. O que ele tem? O que ele tem? Por ficar aí brincando de jogar água com vocês, pegou uma gripe. Ah, bom. Para ver que eu sou boazinha, eu vou jogar. Mas antes vou ajudar o Chaves a lavar o carro. Não, não. Eu já disse. Falta só jogar os baldes d'água. Já está pronto. Olha aqui, ó. O senhor vai acabar me deixando nervoso. Por favor, calma, senhor Barriga. Eu entendo que esteja zangado, mas é que... que na verdade eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. O que vai querer que eu faça? Sim. Bom, se quiser, eu pago com o trabalho. O senhor com o trabalho? Com qualquer tipo de trabalho, senhor Barriga. Posso, por exemplo, lavar o seu carro. Já está sendo lavado pelo pobre do Chaves. O coitado do Chaves. Ai, senhor Barriga. Como se o senhor não soubesse que para lavar um carro é necessário um técnico na matéria. uma pessoa que conheça o ramo. De acordo. Mas o que foi, Chavenho? Chega de preguiça. Temos que acabar logo. E lembre-se que somos sócios, hein? Que belo sócio que eu arranjei, hein? Belo sócio. O senhor Barriga ia me dar dois mangos. O senhor só vai me dar um só. Tem que se pagar alguma coisa para aprender, né? Certo? Hum. Olha, Chaves. Por que pegou a minha lata? Essa não é a sua lata. É a minha lata. Essa é a minha lata. É a minha. É a minha. Essa não. Essa não. O senhor teve culpa, viu? Porque a gente trouxe duas latas. Essa aqui que é a... A sua. E essa aqui é a minha. Essa aqui é a minha. O que é que foi? O que é que foi? O que é que há? Se o senhor fica na frente, por que o senhor não limpa do outro lado? Tá bom, Chavinho. Eu vou limpar o interior. E os extertores? Eu não fiz de propósito, não foi? Não, não, Chavinho. Palavra que eu não fiz de propósito. Como você disse? Eu não faço essas coisas que não deu. Eu não sou Chaves. Eu não sou Chaves. Olha aqui, Chavinho. Por que não vai limpar o carro do outro lado? Isso, isso, isso. Vai logo, anda! Mas o que é isso? Que bagunça, que sujeira! O senhor Madruga não está te ajudando? Não, não está ajudando, porque ele está deitado ali. Olha só! Olha isso! Espera aí, Chavinho. Vai me desculpar, mas esses baldes, quem joga sou eu. Não, é minha vez agora. Vem cá, Chavinho. Desculpa, senhor Barriga. Espero que não esteja muito zancado. Eu zancado? O que é isso, seu Madruga? Dizer que eu estou zancado? Não. Agora eu é que vou lavar meu carro a baldadas. Não, não. Meu Deus, Chiquinha. Caramba. Ele ia lavar o capô do carro, acabou lavando a cara suja da Chiquinha. Lavou até os olhos em vidro dela. Mais um. Não, não, filhinha. Filhinha, filhinha. Epidêmia de gripe. É, Chavinho. É que tem gente que, quando toma banho, fica com gripe. Como, por exemplo, o senhor Barriga, Dona Florinda, o Kiko, a Chiquinha. O doutor os mandou guardar em cama. E você não nota um aroma de paz no ambiente? Sim. Toma. Para você ler. Obrigado. Pronto? É um. É dois. É três. Eu posso pular muitíssimo melhor que você. Quer ver? Dá licença. Vou pular lá em cima. Dá uma olhada. Vamos ver. É um. É dois. E é três. É três. Eu não sei o que aconteceu. Eu juro que tinha o dinheiro dentro de uma barriga, senhor envelope. Digo, digo, eu tinha o dinheiro dentro de um envelope, senhor Barriga. E eu espero que encontre mesmo. Enquanto isso, vou fazer as últimas cobranças. Sim, senhor. Pois não. Pois não. Pois não. Onde teria deixado. Chávez, você ultimamente não tem encontrado o dinheiro? Sim. Ai, Chávez. Na semana passada eu encontrei vinte centavos junto no portão. Eu me refiro a um envelope com um cenzinho dentro, Chávez. Cem? Tudo isso? É. Estava aqui no bolso e... O que te interessa? Ei, Chávez. O que você acha da gente fazer de conta que aqui era um acampamento e nós dois eramos indo e chegando aqui, hein? Zaz, zaz, zaz. Agora eu vou pegar meu cavalo, tá bom? Tá bom. Ai, Chávez. Ai, Chávez, mas que burro. Está sempre batendo em alguma coisa. Ora, pra que te servem os olhos? Pra chorar. Sim, tá, tá, tá. Pronto, vai pegar seu cavalo pra gente brincar. Não quero. Do que estão brincando? O que se importa? O que é isso, Kiko? Com uma mulher não se grita nem com a pétala de uma rosa. Mas com o homem, sim. Agora você me paga. Não, Chávez. Isso mesmo, Chávez. Pega ele, Chávez. Pega ele, Chávez. Pega ele, Chávez. Pega ele, Chávez. Você pode fugir de mim, hein? Quando eu te pegar, você vai ver... Foi sem querer querendo. Sim. E agora eu vou te bater por querer querendo. Fica assim, muito bem. Espere aí, Chávez. Não bate nele, não. Não bate nele, não. Sim, bate nele, sim. Bate nele, sim. Dá-lhe uma de direita, uma de esquerda, outra de direita. E depois um gancho, e um direto, e uma de direita. Não, 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 não. Não me aconteceu nada. Eu estou perfeitamente bem. Tá vendo? Olha aí, viu? O que está procurando, papinho? Uma carteira com dinheiro, minha filha. Ah, então o senhor tem dinheiro, sim. Vamos procurar. Sim, sim, sim. Mas o dinheiro é meu, hein? E será que não está aqui atrás do barril? Vamos ver, vamos ver. Aqui parece que não está, não. Chávez, não adianta correr, Chávez. Eu te pego de qualquer maneira. Mas olha só. Permita-me, senhor. Dá licença. Para daqui. Vocês vão matar ele ainda. Puxa vida. Fala. Tá, tá, tá. No momento que me interessa, encontrar o Chávez. Aí está. Onde? Aí está uma coisa que eu não sei. Pois o procure. E se eu achar, o senhor vai bater nele? Claro que sim. Chávez, Chavinho. Não, Chavinho, não venha, porque querem te bater. Para com isso, você também. Isso aqui até parece uma guerra. Mas que coisa. E o senhor? O quê? Já devia ter pagado o aluguel, não? Estou procurando. Seja rápido. E você, o que está fazendo aqui? Estou procurando. E o senhor? Também. Eu já encontrei. Onde, Kiko? Onde está? Onde está? Dentro do roupeiro? Sim. Eu vou avisar o senhor Barriga. Vai, vai, vai. O que foi? Eu pensei que era o Kiko. Pensei que fosse o Kiko. Onde está o dinheiro? O quê? O dinheiro que estava no envelope. Onde está? Eu sei lá. O Kiko disse que estava no roupeiro. Onde? Sai. Sai, sai daí. Chaves, ele vem aí. Ele quer te bater. Se esconde, Chaves. Rápido, rápido. Vai, vai. Se esconde, rápido. Dentro do roupeiro. Ah, é? Vamos ver. Venha cá. Venha cá. O que foi? O que foi? O que é que? Ah. Seu Madruga, eu pensei que fosse o Chaves. Você não disse que ele estava no roupeiro? Mas ele estava lá dentro, sim. Eu quero que o seu Madruga morra, se não for verdade. E colisezinha. Ah, entendi. O senhor estava tentando esconder o Chaves dentro do roupeiro, né? Eu? Com licença. Mas, senhor Barriga, eu não estou entendendo. Onde está ele? Mas pode procurar, então. Chaves. O senhor Barriga entrou no roupeiro. Vamos derrubar. Vou de pressa. Vem cá. Vamos lá. O que vocês estão fazendo? Vou matar ele. Saiam já daqui. Saiam daqui. Que criançada. O envelope. O meu dinheiro. Estava em cima do roupeiro. Ai, meu Deus. Aqui está, doutor Barriga. Aqui está. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tá bom? 70? 80, 90, 100. Vem cá. Vem cá. Jave, Jave, Jave. Vem aqui. Não me faça gritar. Vem, Javinho. Vem, vem, vem. O senhor não vai me bater? O senhor não vai me bater? Oi, Javinho. Você quer ganhar mil cruzeiros? Mil cruzeiros? Isso mesmo. Sim, sim, sim. Sim, sim. Olha, é que eu tenho que deixar o posto um pouquinho e eu queria que tomasse conta. Sim. Onde é que o senhor vai? Eu vou passar um telegrama. E o dinheiro que o senhor vai me dar, dá para comprar um churro? Sim, sim. Um churro gostoso, sim, sim. Sim, sim. Custa mil cruzeiros, não é? Sim, sim, sim. Um churro açucaradinho e dozadinho? Sim, sim, sim. Dá licença. Seu Madruga, o senhor ainda não me deu o meu dinheiro. Ah, o dinheiro. Que sofrimento para soltar o dinheiro. Aqui está, Tom. Paizinho, lindo. Olha, paizinho, desculpe interromper, mas você podia me dar um churro. Olha, eu sei que a banquinha da dona Florinda é sua e eu gosto muito, muito de churros. Você vai me dar um churrinho? Sim, claro, mas agora eu preciso... Ai, obrigada, paizinho, lindo, meu amor, bonito, gracinho. Eu te adoro, papai. Senhor, obrigado. Seu Madruga, seu Madruga, o senhor também me dá um churro. Ah, o que é que custa? Um só não vai lhe fazer falta, sim. Ai, Kikinho, depois eu te dou tudo o que você quiser. Mas agora eu estou com um pouquinho de pressa. Com licença. Olha, aqui estão os churros, os churros, para vocês os churros. Aqui estão os churros, para todo mundo os churros. Senhor, os churros... Seu Madruga, me vende o churro, por favor. Claro, Chavinho, foi para isso que eu te dei o dinheiro, digo, não. Bom, então está o seu churro. Seu Madruga, me vende outro churro, por favor. O que é que foi? O que é que foi? O que é que há? Claro que sim. Então, aqui, eu dou o dinheiro e põe o churro. E seu Madruga, aqui está, eu quero outro churro, dá o dinheiro. Então, o seu... Aqui está o churro. Então, seu churro, aqui está o Madruga, seu... Não, põe aqui. Seu Madruga, eu quero outro, aqui é o dinheiro. E põe o dinheiro, e põe o churro. E seu... E... E seu... Chavinho! Vendeu todos os churros. Que beleza! Meus cumprimentos, Chavinho, meus cumprimentos. Claro que deve ter aproveitado as aulas de vendas que eu te dei, não foi? Por causa disso, vai ganhar mais mil cruzeiros. Você me entrega o dinheiro das vendas e pode ficar com mil. Anda, me entrega o dinheiro. Vejam só. Anda, Chaves, me entrega a férias do dia, me dá o dinheiro. É isso aí. Chaves. Me dá o dinheiro das vendas, Chaves. 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 Não me diga que você comeu todos os churros. Pois agora não escapa de tomar um... Digo, você estava com muita fome, não é? Sim, claro. Você quer me fazer um grande favor, Chavinho? Cai fora daqui. Antes que eu me arrependa. Sim, Chaves. Fora daqui. Paizinho, agora você me... Nossa! Você já vendeu todos os churros? Sim, filhinha, eu já vendi tudo. Ah, e você disse que meu pai não sabia vender. Bom, mas é que com essa cara que ele tem, todo mundo fica com medo e compra qualquer coisa. O quê? Pois olha, Kiko, eu não sei se é por medo ou pelo que você quiser, mas o meu pai sabe vender. O meu pai pode ser besta por uma porção de coisas, mas ele sabe vender. O meu pai pode ser o que você quiser. Um moleirão, tapado, inútil, sem a menor... Chiquinha! Vamos deixar isso pra lá, tá? Mas foi um belo trabalho, seu Madruga. Eu lhe dou meus parabéns, pode crer. Obrigado. E olha, aí vem minha mãe. Ela vai ficar bem contente. Dona Florinda, dona Florinda, o meu pai já vendeu todos os churros. Ah, sim. Estou vendo. Bom, sabe, é que eu... Ah, não, tá bem, vamos lá, vamos lá. Vamos lá o quê? Como o quê? O dinheiro das vendas. O dinheiro? Sim. Sim, sim. Sim, sim. O dinheiro? Sim, o dinheiro. Ah! Que tonto! O dinheiro? Sim. O dinheiro? O dinheiro, é? Sim. Vai me dizer que chegou alguém, comeu todos os churros e foi embora sem pagar. Os mesmo que a senhora não acredite. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Fui eu. Pode mandar brasa, sócia. Não vai me bater. Não, seu Madruga. Ao contrário, eu vou cumprimentá-lo. Perdão, como disse? Lá dentro, o Chaves me confessou tudo. Não, mas é que eu... E o senhor assumiu a responsabilidade ao invés de acusá-lo. Não, não é que eu... Sabe, seu Madruga, dá gosto tê-lo como vizinho. Um homem. Um homem. Um homem. Sabe, papai, o Chaves disse, que o Kiko disse, que Dona Florinda disse, que o senhor parecia uma vassoura de patas. Pois é, pois é, pois é. Não ligue para isso, filhinha. Lembre-se de que ela é uma mulher. Olha, o que tem de mal em ser mulher? Toda filhinha, a mulher é fingida, a mulher é briguenta, a mulher é intrigante, a mulher é falsa, a mulher é... Não, 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 a mulher, a mulher... A mulher... Vamos lá, continue. Que coisa é a mulher? Que outra coisa é a mulher? A mulher é divina. A mulher é bonita. É o quê? A mulher é adorável. A mulher é angelical. Pois tem razão, papai. A mulher é a coisa mais maléfica do mundo. E também... Papai, estou falando com o senhor. Papai! Se filhinha, você falava do quê? É, que o senhor tinha razão. A mulher é a coisa mais maléfica do mundo. Não, filhinha, ao contrário. Você tinha toda a razão, filhinha. A mulher é a coisa mais... mais formosa do mundo. A mulher é... Repito. A mulher é a coisa mais maravilhosa do universo. Por fim. Por que demorou tanto tempo para me dizer isso? Não, dona Clotilde, não permita. Não, 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 não diga nada, seu Madruga. Quando duas almas gêmeas se encontram no labirinto da vida, as palavras nada dizem. Espera, dona Clotilde, espera. Por favor, seu Madruga. Em momentos como este, o encanto pode se romper com apenas uma palavra. Por isso eu queria ter um dicionário todo para... o que disse? Digo, 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 digo. Olha, seu Madruga, eu vou lhe preparar um bolo para comemorar o acontecimento. Obrigado. Escuta, mas que acontecimento? É que eu saiba não houve nada. Bom dia. Muito bom dia. Me diga, o senhor mora aqui na vila? Sim, no 72. Quer entrar, entra. Não, 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 eu perguntei por quê. Estou procurando lugar para morar. Sabe de algum desocupado por aqui? Eu? Eu? Ah, não. Eu me refiro a moradia. Ah, uma moradia. Sim. Ah, sim, sim, sabe? Eu acho que está para alugar o apartamento ali de cima. Ah. Mas não sei dizer se já foi alugado. Mas se quiser, eu posso alugar um quartinho, com muito prazer. Não, 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 obrigada. Eu prefiro que me ajude a procurar alguém que possa me dar informações desse apartamento. Ah, bom, então a portaria é logo ali. Se quiser, eu posso perguntar. Muito obrigada. Não faça cerimônia. Que beleza, que docinho. Coisinha linda. O que foi? O que é o quê? Isso é maneira de responder, Chaves. Por isso alguém sempre te bate. Alguém? Todos me batem. E por que todos te batem? Porque sempre mete o nariz onde não deve. Aprenda comigo que nunca meto o nariz onde não devo. É nada, não há nenhum lugar onde o senhor não deve. Onde não deve 60, só deve 70. Onde não deve 70, deve 80. Onde não deve 80, deve 90. Tá, tá, já chega. Fora daqui. Mas eu só tô brincando. Fora daqui. Não, mas eu só tô brincando. Não, mas... Fora, 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 fora. E aí? Daí que não há ninguém na portaria. Ah, não? Bom, então... Papai! Logo agora, droga. Me dá dinheiro pra comprar um doce? Um só. É minha filhinha. Mas eu sou saúvo. Como? Digo, 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 viúvo. Eu sou viúvo. Pois é. Viúvo. Mas é bastante jovem. Acha mesmo? Sim, bastante jovem pra ser sua filhinha. Pra um pai tão velho. Veja pra casa. Não, eu vou até a venda. Veja pra casa. Não, eu prefiro... Vai pra casa. Anda. Eu não quero, eu quero ficar. Enfim, sós. Também é seu filhinho? Isso. Não, eu sou filho da minha mamãe. Mas disse que não havia ninguém na portaria. Sim, como não? Tem um porco na porcaria. A leiton, a mãe. Os leitõezinhos. O porco espinho. O lobo que comeu os três porquinhos. Não tem, não. O torcedor do Palmeiras. Não deu. Com licença. O que vai fazer? Mamãe! Vai ver só. Eu vou contar pra minha mãe quando ela chegar. Ela te dá um tabefe. Não ligue pra ele, senhorita. Quer dizer que não havia nenhum leitão na porcaria. Como? Digo, 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 não estava lá o porteiro? Bom, pelo menos ninguém atendeu. A não ser que... Bom, sabe, ele tem o costume de sair pela manhã. Mas se puder voltar à tarde, eu lhe prometo que trarei uma informação do apartamento. Obrigada. Então, nos veremos à tarde. Por favor. Esse era exatamente o tipo de vizinha com quem eu sonhei eternamente. Obrigada. Espero que o senhor goste. Obrigado. E à tarde, volto para que nós o comamos juntos. Ai, que felicidade. Ai, que felicidade. Ai, que felicidade incontida. Lindo. Tá desenhando um avião pra brincar de avião? Não. Não sabe que este mundo é das mulheres? O que que tem isso aí? Isso não é um avião. É uma avioneta. Essa avioneta aí tá mais feia que a cara do seu pai. O que disse, Chaves? É... Não, eu disse que a avioneta até que é mais simpática. Ah. O quê? Ah, não esqueçam isso. Eu tô disposto a perdoar todos os dois em troca de um favor. Poderiam fazer? Sim, falou e disse. Muito bem, eu vou pedir. Assim que chegar a mocinha que veio aqui pela manhã... Ah, seu safado. O que é que foi? O que é que foi? O que é que... Ah... Acho que não vai pensar que há alguma coisa entre eu e ela. Que pretensão. Já chega. E também vai vir a mãe do Kiko. Com essa também não há nada. Tá na cara que não. E também vai vir a bruxa do 71. Com essa sim. Olha, vai me deixar falar ou não? Sim. Bom, então... Não, Chaves! Não coma isso, Chaves. Por que não? Você não vê que foi feito pela bruxa do 71? O que é que tem? Se você comer, pode até se transformar em lombriga solitária. O senhor já comeu, não é? Não me deixar falar, sim ou não? Sim. Sim. Bom, prestem muita atenção. Se vier a bruxa do 71, vocês dizem... Vocês dizem que eu morri. Já se fantasiou de esqueleto, aí... Não é comer tonto. O meu pai quer dizer para dizermos a bruxa que ele morreu. Porque o meu pai não quer ver a bruxa do 71, não é? Isso, 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 isso. Agora, quando chegar a senhorita que veio esta manhã... Dizemos para ela que o senhor morreu. Sim. Não. Ao contrário. Digam que entre. Que eu estou esperando. Entendeu? E o que dizemos quando chegar a mãe do Kiko? Se chegar a mãe do Kiko... Se chegar a mãe do Kiko... Vocês tocam o bolo nela. Falou indique. Não, não, nada disso. Eu sou capaz de desperdiçar comida. Ora, Chaves, você não vê que o bolo foi feito pela bruxa do 71? Ah, bom, assim sim. É. Tá bom, tá bom. Então não vão esquecer, hein? Não, tá ok. Sabe o que, Chiquinha? Olha, ali está o disco que você usou para desenhar o avião, não é? O que você acha da gente anotar o que o seu pai disse para a gente não esquecer? Boa ideia. Segura aqui. Tá. Vamos ver. Eu vou anotar... Posso anotar no seu barril? Sim. Quando vier a bruxa do 71, o que a gente diz? Que o seu Madruga morreu. Ah. Morreu. Pronto. E agora, se vier a senhorita? Que entre. Que... En... Trê. E se vier... E se vier... A mãe do Kiko? O bolo... E se vier... E se vier... E se vier... Mãe, eu não posso, mãe. Ele morreu. Quem morreu? Seu Madruga. Ele morreu? Por favor, tesouro, como pode acreditar em tamanha mentira? Mesmo que fosse assim, eu não entendo como você pode chorar por semelhante gentalha. Eu não estou chorando por isso. Então por quê? Porque agora você não vai poder dar aquela surra nele que tinha prometido para mim. Vamos, tesouro. Haverá outra oportunidade. Vamos. Enquanto isso, belisca Chiquinha, vai. Ah, tesouro. Pode entrar. Seu Madruga está esperando. Pode, pode entrar. Não, não, não. Obrigada, seu Madruga. Espera. Chaves! O que foi que você fez, Chaves? Ah, aquilo que você escreveu. Olha, para a primeira dizer que morreu. Como a primeira foi a dona Florinda, eu disse a ela que seu pai morreu. Para a segunda dizer que entre. A segunda foi a bruxa dos 71 e eu mandei ele entrar. E para a terceira sobrou o bolo. É a única que falta, bolo. Olá, crianças. Pode-se saber... O que é isto? São ordens do meu papai. Ah, é? O que é isto? O que é o dia? Ainda não tem nada. O que é o dia? O que é o dia? O que é o dia? O dia que vai pra? Mas as três prometeram voltar esta tarde. Então, nós temos que estar bem preparados para que tudo saia direitinho. E que seu Madruga não fique bravo. Então, depressa, que lá vem a primeira. O que vamos dizer? Para a primeira, dizemos... morreu. Olá, meninas. Seu Madruga me explicou que foi tudo um engano. E um engano de vocês. Eu vim ver como ele está. Ele morreu. O quê? Seu Madruga morreu. Ai... Ai... Nunca pensei em ter batido tão... Nunca pensei em ter batido tão... Com licença, sim. Minha mãe? O que a gente disse para a segunda? Diz aí. Que entre. Que entre. Pode entrar, que o seu Madruga está esperando. Ah, é? Que ótimo. Mas que diabos fizeram? Aquilo que você escreveu ali. Olha lá. Ela veio a Bruxa do 71. O que a gente faz? Para a terceira, sobrou o bolo. Eu não estou topo. Eu não sei. Você não sabe. Eu não estou... Porque eu não estou... Isso aqui. Pero que eu estou trocando. Que eu não são tão... Está bem. Que eu não vale a pena. Tch!